Aproveitando o meu fim de fala, quero externar que, dessa vez, votarei contrário a esse subsídio, entendendo que não houve melhora nenhuma por parte da empresa. E eu entendo que o dinheiro não vai para a empresa, mas eu acho que a gente tem que ter uma melhora, um plano, que nem o vereador Bressan falou, um plano de atuação, de discurso, para que a gente consiga mostrar essa melhoria para a população caxiense. Somente isso. Obrigado, presidente. Obrigado.